Que incrível! Isso aqui... Olha que coisa mais linda é a minha pimenteira em vaso. E hoje eu vou te dar uma dica. Com isso aqui, você vai deixar ela linda. Vem comigo, nosso vídeo é top! Gente, olha isso aqui. Primeira coisa que eu vou pedir pra você. Compartilha esse vídeo com seu amigo, mostra esse vídeo pra ele. E aperta no botãozinho do like porque ele é lindo. Olha a minha pimenteira na jardineira. Olha a carga de pimenta. Olha isso aqui, meu abençoado. Pra você que gosta de pimenta, olha isso aqui. De ponta a ponta tem pimenta. Olha isso aqui pra você ver melhor. Olha como é que fica a planta. Olha aqui em cima. Essas aqui são novas. E sabe como você chega um resultado bonito desse jeito? Lindo, utilizando isso aqui, ó. Carvão. O carvão, ele é um potencializador para o seu solo. O nutriente que já tá aqui, digamos que já tem adubo que você colocou. Quando você coloca o carvão, ele potencializa e devolve muito mais nutrientes pra sua planta. No caso, a minha pimenteira, que tá abarrotada. Explosão de pimenta. Preste atenção. Pega um pedaço de carvão, desse jeito aqui. Você vai agora triturar ele. Pode usar um martelete, um soquete. Olha isso aqui que incrível. Isso aqui vai transformar a sua planta. Qual é a quantidade que você vai colocar aí na sua planta? Uma colher de sopa em cada planta. Qualquer uma. Flores, pimenta, hortinha, alface. O que você tiver aí que tá fraquinho, é só colocar ela. Ó, tem uma quantidade aqui, ó. Isso aqui é incrível. Pezinho de alface, ó. Que coisa linda. E esse aqui é um pé de pimenta que morreu. Produziu, morreu. E agora, só colocar. Quando você coloca isso aqui em mudinhas, vem ver o resultado. Olha isso aqui, meu povo. Olha que coisa mais linda. Vídeo maravilhoso. Isso aqui é um estilo de vida. Olha como é que a planta reage. Isso aqui são mudinhas de alface. Agora você deve regar isso daqui muito bem. E ele vai servir como potencializador para o seu solo. Ajudando. E a sua planta, ela vai ficar linda. Você curte e planta? Vem se inscrever nesse canal. Gostou do nosso vídeo? Da minha pimenteira super carregada? Aperta no botãozinho azul, que ele é lindo, ele é um charme. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. E vai correndo. Ter esse estilo de vida. Um contato com o verde. E ao mesmo tempo, com essa dica, deixar as suas plantas lindas e carregadas. Grande abraço.